Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender a utilizar um dispositivo portátil, um celular ou um tablet com Android para injetar o payload, ou seja, se você estiver na rua e o seu console travar em algum jogo, você precisa reiniciar o console ou desligar para, por exemplo, trocar o cartão micro SD, porque você tem dois, os jogos é difícil, cabe tudo num só, então você tem uma opção diferente do dongo, do fornecido com o kit SX Pro, para mim é tranquilo, porque eu uso essa pecinha aqui, então ele me dá essa facilidade, então muitos inscritos pediram para fazer o vídeo mostrando como faz isso pelo celular ou tablet, e eu quero agradecer ao meu amigo Itamar, ele que me deu o passo a passo, como que eu fazia, me explicou, me mostrou os vídeos, me ajudou bastante, que eu não precisei pesquisar tanto, como de costume. A primeira coisa antes de você fazer isso daí, é que você descubra se o seu tablet ou celular é compatível com a tecnologia OTG. Você pode usar algum programa para isso, ou entrar no, ver o manual do seu celular, ou entrar no manual online, na internet, e verificar se ele possui essa opção. Então vamos agora para o vídeo. Agora que você já sabe que o seu celular ou tablet é compatível com o OTG, você vai digitar no seu navegador, sxexecuter.com, vai descer até a parte ali de downloads, e você vai achar aqui, download xloader 1.0, que seria o payload.bin. Beleza, abaixei ele aqui no meu celular, tranquilo, e agora eu vou vir nesse link aqui. Tem o primeiro que é o Tegra, RCM Smash, e o segundo é nxloader. Vou clicar aqui no nxloader, e será encaminhado, eu serei enviado para uma outra página. Então aqui na página do David Buchanan, não sei se é assim que se fala, eu não consegui achar desse jeito. Então eu vim aqui e peguei a versão desktop, beleza? Deixa eu mudar aqui para a versão desktop, ele vai mudar, e daí sim eu consegui achar o arquivo APK para baixar. Então pondo na versão para desktop, você vai descer aqui um pouco a tela, e vai ter esse get the APK release. Vou clicar aqui, e ele vai fazer o download, agora sim, do meu arquivo instalável. Eu vou escolher aqui a versão mais nova, tá? Está a versão 0.3, se tiver uma mais nova pode pegar. E vou pegar essa primeira opção aqui, nxloader, versão 0.3, APK, que eu quero um arquivo instalável. Beleza? Se você não usa o SXOS, você vai fazer tudo igual a esse vídeo, só que de vez de baixar o download, SXloader 1.0, você vai baixar no seu celular o payload específico para o seu desbloqueio. Então após ter feito o download desse programa, e também do payload, né? Eu vou instalar o nxloader versão 0.3. Então agora eu vou clicar no meu arquivo para ser instalado. Beleza? Instalar. Beleza? Está instalando aqui. Positivo. E agora é só eu abrir aqui o meu aplicativo. Então, com o aplicativo aberto, vou vir aqui em configurações, eu vou selecionar aqui o meu payload primário, ele vai abrir aqui a minha pasta, tá? Então aqui payload.bin, beleza. Vou voltar aqui, e eu já estou então com o meu payload configurado. Com o meu console totalmente desligado, vou tirar aqui meu Joy-Con direito, vou pegar aqui o DIG, né? Essa pecinha aqui, vou pôr aqui no trilho direito, vou segurar agora o botão de volume mais, e vou dar um toque no power. Se o seu console... Deixa eu ver se eu consegui aqui. Se o seu console ligar, é porque ele não está no modo RCM, ou seja, tem algum problema aqui no DIG, tá? Então ele está no modo RCM, não preciso mais o DIG. Vou repor agora o meu Joy-Con direito. Vou conectar meu cabo USB tipo C. Existem várias formas de você conectar no seu celular, né? Vai depender muito da entrada do celular. Então aqui é USB tipo C, aqui é USB normal. Vou pegar então um adaptador OTG, que ele vai transformar o USB para esse micro USB normalzinho, tá? Então tem várias formas de você fazer isso. Então com o meu programa aberto, eu vou pegar aqui o meu cabo, aqui é micro USB, tá? E vou conectar. Vai aparecer para mim uma mensagem, tá? O meu colega me disse que se você marcar essa opção usar esse dispositivo USB por padrão, isso estava dando erro, tá? Então ele falou para não usar e falou para você apertar o botão OK. Ou seja, não vou marcar esse quadradinho, tá? E vou apertar aqui o botão OK. Apertei o botão OK. Veja que já mudou aqui a tela. E o console não ligou. Eu já sabia que não ia dar certo, né? Eu já tinha testado antes. Mas como eu queria muito fazer um tutorial para vocês, e mesmo não dando certo no celular, né? Tanto no celular da minha filha quanto no tablet da minha outra filha, mesmo assim acho que o tutorial ficou bem completo e dá para vocês entenderem perfeitamente, tá? Mas como eu não me conformo, né? Pelo menos não provar ali que o negócio funciona. O que eu fiz? Eu lembrei que eu tenho uma Box TV. Essa aqui é uma Minixone 9H. Ela tem aqui essa aí do ATG, tá? Que é igualzinha de celular, né? Esse cabo adaptador veio até com ela, tá? Então eu fiz os mesmos processos, instalei, baixei o payload exatamente do jeito que eu mostrei nesse vídeo. E vamos testar agora, então, nessa Box TV. Ela tem um Android 6, tá? 6 alguma coisa. E ela é como se fosse um celular, tá? Tem até a opção de diminuir iluminação do visor, desligar o 3G, tudo o que tem no celular. Inclusive funções que nem funcionam nela, né? Então ela é uma Box TV de Android puro, tá? Então vamos ver agora se funciona nela. Mas pode ter certeza que se essa Box conseguir ligar o nosso switch, o seu celular que tem o ATG também vai conseguir. Então ligando aqui na minha Box TV, tá? Então tá ligado aqui no console. Deixa eu pôr mais ou menos aqui que pegue pra vocês ele. Então também não vou usar, né? Usar por padrão esse dispositivo. Vou simplesmente vir aqui e apertar. Um pouquinho que eu tô fazendo com a mão esquerda aqui, daí é... Apertei aqui em OK. E reparem que ligou o console. Lógico, não tem como eu levar um treco desse ligando a tomada só pra ligar o meu console, né? Mas essa Box, ela se porta como se fosse um celular, tá? Pra vocês terem uma ideia, nas opções tem até desativar dados 3G e tal. Ela tem um Android de celular, né? E deu certo. O dia que eu conseguir o celular de alguém pra fazer esse processo, aqui eu mostro pra vocês. Tem gente que acha que é fácil, mas chega pro amigo teu e fala ó, me deixa eu instalar um programinha, baixar um arquivo pra eu fazer o negócio aqui de desbloqueio do meu Nintendo. O cara fica morrendo de medo de ser um vírus, alguma coisa, e eles não querem deixar. A pessoa até deixa, mas você vê que ela fica desconfortável, tá? Então, o console ligou, tá? Apareceu a mesma mensagem do que quando não dá certo, tá? Então, só queria mostrar pra vocês aí que funciona. Então, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu quis deixar de uma forma clara que ficasse fácil. Achei meio ruim de baixar os arquivos. Eu vou deixar os links na descrição, tá? Do YouTube. Não sei se você vai conseguir baixar os programas através da descrição, mas se você conseguir, tá lá. Senão eu mostrei como que fazem. Então, abração a todos. Até o próximo vídeo. Ah, só uma coisa. Quando você faz esse processo e o teu celular não consegue fazer, o teu console fica travado, tá? Ele não liga. Mas não se assuste. Vai lá, aperta o mais e o menos do Joy-Con, tá? Aperta aqui, ó. O menos, né? E o mais aqui do Joy-Con. Segura, daí aperta o power por uns 5 segundos, solta aqui, daí ele vai forçar a reinicialização. Beleza? Então, abração a todos. Até o próximo vídeo. E quero agradecer o André C. Ele mandou um vídeo funcionando, né? No celular dele, porque eu não conseguia fazer funcionar no celular da minha filha. Eu fiz funcionar só na Box TV. Então, eu pedi pra ele mandar um vídeo pra mim só pra vocês verem que realmente funciona. Então, brigadão aí, André. E fique agora com o vídeo dele. E aí, pessoal, beleza? Então, só vou mostrar pra vocês como é que funciona rodar o boot do SXOS pelo próprio celular, ok? Primeiramente, vamos desligar o switch totalmente. Parte segura, vem opções, desligar, ele vai dar o loadzinho, você vai tirar o joystick direito e colocar o DIG do lado, no trilho. Porém, eu tô sem o meu e eu coloquei o meu em auto-RCM, ok? Até o meu DIG chegar pra não danificar com o aramezinho ou com o aramezinho você coloca no pino 10 ou no 1, ok? Então, já que tá no meu e já tá no auto-RCM, você vem no botão mais, segura e dá um toquezinho no botão power. Você percebeu? o switch não vai ligar, ok? Você já pode colocar aqui de volta se você tá no modo RCM, mas com o DIG você ainda pode deixar, ok? Ele já tá em modo de RCM e aí vem a mágicazinho. Você só precisa de um de um dongle desse, OTG. A saída do meu celular é USB tipo C mesmo. Eu acho que você não vai conseguir ver no vídeo, pessoal. Mas, mesmo assim, aqui já dá pra ver que é USB tipo C mesmo, ok? Mas com USB normal funciona também. Então, você vem, eu ponho no celular, ok? Essa parte do dongle tem que ser obrigatório mexe no celular. E no meu celular aqui em cima ele tem uma opção escrito OTG, ok? Tá escrito OTG bem aqui. Eu ativando essa opção, eu só preciso colocar o cabo USB que vem com o celular mesmo de carregador, só que é o lado inverso. E a gente simplesmente coloca ele no switch. O meu ele vai ir automaticamente porque na opção aparece assim que você liga a primeira vez, aparece pra você que se você quiser colocar assim toda vez que encaixar o mesmo aparelho ele já vai automaticamente. Então, é só simplesmente no meu caso você simplesmente coloca o aplicativo vai dar o boot no sistema, ok? Pro pessoal que tá muito comendo coisa, o payload você coloca aqui na área de configurações. Tá aqui, primary payload. você seleciona o seu payload por aqui do SXOS, ok? Gente, simples, se você ainda tá com dúvida, se desbloqueou ou não, ele desbloqueia. E só você vir aqui mostrar pra vocês que tá desbloqueado. Aqui, ó. SXOS desbloqueado, ok? Então, não tem segredo, não tem artimanha, esperar o SXS Pro é um pouco de besteira. É seguro, mas também funciona pelo próprio celular, ok? Então é isso. Valeu!